Você que acompanha a CPMI do 8 de janeiro por aqui, olha só, essa semana tem três depoimentos marcados. Nesta terça-feira, a comissão vai ouvir a policial militar Marcela da Silva Pino. Ela é do batalhão de choque da PM, estava de plantão no dia 8 de janeiro e atuou na contenção aos invasores. Ela e outro policial militar foram empurrados na rampa do Congresso Nacional e caíram de uma altura de 3 metros. Em seguida, eles foram agredidos pelos invasores. Também está marcado o depoimento da ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar. Ela ocupava o cargo de subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Mas esse depoimento pode não acontecer porque a defesa dela recorreu ao Supremo e o ministro Cássio Nunes Marques deu a ela o direito de faltar ao depoimento se quiser. Se ela resolver comparecer, poderá ficar em silêncio para não se incriminar. Já na quinta-feira, é a vez da comissão ouvir o general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante do Comando Militar do Planalto. Ele chefiava o órgão no dia 8 de janeiro, quando aconteceram os ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Eu vou acompanhar todos esses depoimentos. E você pode ficar sabendo de tudo nos canais de divulgação da TV Senado. E você pode ficar sabendo de tudo nos canais de divulgação da TV Senado.